Tão bonita a nossa escola É tão bom cantar ou lá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, 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 lá Vamos renascer, vamos renascer das tizas Tocar de novo a corredo Com o calor das mãos unidas Na cabeça um grande enredo Olha lá, 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 lá Os compositores Mandando o samba pro teneiro Cabroça sambando com o wicca, roubando viola e poder No meio da cora, pela madrugada, o senhor partideiro Samba na avenida com a comunidade é o nosso papel Mostrando pro povo que o verso do samba é na Vila Isabel Samba na avenida com a comunidade é o nosso papel Mostrando pro povo que o verso do samba é tão bonita Tão bonita a nossa escola É tão bom cantar ou lá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá Tão bonita, tão bonita a nossa cola É tão bom cantar Amém. Amém. Sou Vila Isabel Canto amor à minha bandeira De comunidade valente e guerreira Envia mão, encontrei meu lugar No meu lugar Alegria, vila! Sou Vila Isabel Canto amor à minha bandeira De comunidade valente e guerreira Envia mão, encontrei meu lugar Sou Vila Isabel Canto amor à minha bandeira De comunidade valente e guerreira Envia mão, encontrei meu lugar Envia mão, encontrei meu lugar Chegou a vila! Chegou a vila! Alegria, 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 meu povo! Sai da frente! Sai da frente! Sai da frente porque tá chegando! O orgulho de ver a mão! Alô, Feliz Isabel! Vamos! 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 Vila! Vamos! Vamos! plaia lá 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 oh brava gente guerreira vambora vamos a lutar os salvos que só que alimentam a nação oh brava gente guerreira vambora vambora Vila, sempre vila, vamos a lutar Sonho que corre nas veias Vos que alimentam a nação Vem com o amor de Deus Vamos ao Brasil Brasil, terra abençoada És inspiração do meu cantar Tudo que se planta, dá Tudo que florece Comida na mesa não vai faltar Vem ver, juntos vamos buscar Uma vida salda Meu família vai te mostrar Dos campos da felicidade Do gente humilde que sempre quis Igualdade e fortuna a todos Energia do povo Agricultura do país Bomba branca a voar Semeia prosperidade Para o nosso lar Cultivar, cuidar, amar Colher A esperança no amanhecer Bomba branca a voar Semeia Prosperidade para o nosso lar Cultivar, cuidar, a paz Colher A esperança no amanhecer Oi, afinal, afinal Mas afinal me diga por que Se sempre vale ser A produção que venena e mata Se existe neste lugar Quem passa com o coração Alô, 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 alô Está me ouvindo agora, Maurício? Olha, eu estou aqui com a rainha da bateria Edilene Chocolatão Essa escola que vem falando da agricultura familiar E no caso, tu é o quê? Oi? Tu é o quê? A tua fantasia Represento as frutas Com alimentação saudável Sem agrotóxicos Hoje, ela veio de alimentação saudável Sem agrotóxicos Mas eu quero falar também Com a madrinha da bateria A Bárbara Que está vestida de verdura De verdura, plantação Em cima do nosso temer Marcelo, dá um passeio na Bárbara Que eu quero mostrar a fantasia dela Que é pequenininha Lá de baixo, bem pra cima Bárbara Me conta, onde é que te aperta mais? A cabeça dói um pouquinho Mas olha que na avenida não passe A cabeça dói um pouquinho Mas o pé O pé não dói? Não, o pé está super confortável Não dói nada, nada, nada E dá pra sambar com essa roupa pequenininha? Dá, dá pra sambar Dá pra sambar Vamos conferir, né Maurício? Vamos lá Repete, repete Com a barbara Seveia Com a esperidade Para o nosso lado Última Com a cuidar a paz Vamos embora, vamos embora Olhei O quê? A esperança do amanhecer Vamos, vamos, a brada Vamos, vamos, a brada Vamos, a brada Seveia Com a esperidade Para o nosso lado Última Com a cuidar a paz Olhei A esperança do amanhecer Oi, afinal, afinal Mas afinal Me diga por quê Insiste em prevalecer A produção que venena e mata Se existe nesse lugar E faça com o coração Talvez as mãos alimenta Olha o balão 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 Herança de um vencedor Gaúcho Fiel a lutar Adão A nos guiar do céu Nessa jornada A caminhar Vamos se homenagear Com nossa fila Olha o show, olha o show Isabel Obra da gente Guerreira Que vem de lá Soltar a fila Sempre vila Vamos a lutar Sangue, pobre e as veias Nos que alimenta uma nação Vem com a trincalor Vem com a trincalor Ai Vem de lá Soltar a fila Sempre vila Vamos a lutar Vambora, 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 vambora E aí? Vem com a trincalor Oh, meu Brasil Vamos lá Terra abençoada És a inspiração do meu cantar Tudo que se planta Dá Vem com a trincalor 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 Todos vamos buscar Uma vida saudável Família vai te mostrar Olha os campos Felicidade Gentilidade que sempre quis Igualdade e cultura a todos Energia no todo A cultura do país Olha a bomba Voar Semeia Prosperidade Para o nosso lar Cultivar, cuidar, amar Olher A esperança Rebete, rebete, rebete Vamos lá Voar Vamos lá Semeia Prosperidade Para o nosso lar Último Vamos lá Vamos lá Valeu o quê? A esperança Rebete, 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 rebete Glória Glória a sua filha, Isabel Glória a sua filha, Isabel Glória a sua filha, Isabel Virança de um vencedor Calo seu fiel a lutar Adão a cruz guiar no céu Nesta jornada a caminhar Vamos te abençoar Vamos te abençoar Com nossa filha, Isabel Rápido A obra da gente quer ver Viver de lá Samba a vila, sempre vila Vamos à luta Sangue que corre nas veias Nos que alimenta a nossa Vem com a vitória Viver de lá A obra da gente quer ver Viver de lá Samba a vila, sempre vila Vamos à luta Sangue que corre nas veias Os que alimentam a nação Vem com que o doido Viver de lá Viver de lá Viver de lá Terra abençoada És inspiração De tudo que se plantar Tudo que se plantar Tudo que se plantar Tudo que floresce O vida na mesa não vai faltar Viver, viver, viver Viver de lá Juntos vamos buscar Uma vida saudável A minha família vai te mostrar Buscamos a felicidade Que eu tinha um beijo Que sempre quis que foi Que bondade podem mudar todos Viver de lá E energia no povo Às vezes Viver de lá Voa pra voar Severia Nostrania Para o nosso lar Ultima Coindar Oi O quê? A esperança Viver de lá Vamos por uma praga Vamos lá Severia Nostrania Para o nosso lar Ultima Ai Oi, olhe, a esperança do amanhecer Oi, afinal, afinal, me diga por quê Se você prevalecer a produção que bebê é daimada Se existir neste lugar, que basta com o coração Talvez as mãos é alimentar Glória a esta vida, Isabel Glória a sua doação! Herança de um vencedor, na luz do fiel a lutar Adão a nos guiar Do céu, nesta jornada Sempre caminhando Com nossa É bora, é bora Vem de ter 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 Sempre vila Vamos a lutar Vamos a lutar Você alimenta uma nação Vem de ter 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 É maldeçoada É inspiração E tudo que se planta Tudo que se planta Tudo que floresce Comida na mesa não vai Vem ver, vem ver, vem ver Vem ver Juntos vamos buscar Uma vida saudável Família vai te buscar Olha os campos Uma felicidade Gente, um beijo Que sempre que sou Vem de ter 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 Energia do povo A recrutura do povo Olha a palma, olha a palma, olha a palma Vamos lá Semeia Prosperidade Para o nosso lar Cultivar, cuidar, amar Oi Vale, vale A esperança O apoio é seu Vamos lá Vamos lá Semeia Prosperidade Prosperidade Para o nosso lar Última Que vai cuidar Agora Oi Qual era o quê? Olha a esperança O apoio é seu Oi, afinal, afinal Mas afinal, me diga porquê Insiste em permanecer A produção que vem Se existe nesse lugar E faça com o coração A luta A luta Olha a esperança A luta Olha a esperança O apoio é seu Virança de um beijador Carlos, o que ia voltar A dama nos guia O céu Essa jornada Sempre caminhando Com nossa vila Minha vila Isa A obra da gente Vambora, vambora Sou da vila Sempre em vila Vamos à luta Sangue que corre nas veias Oscar, liberta uma nação E aí? Vem com o que falou Que vinha A obra da gente Guerreira Que vende lá Sou da vila Sempre em vila Vamos à luta Sangue que corre nas veias Oscar, liberta uma nação Vem com o que falou Que vinha Oh, meu Brasil Brasil Vamos lá Terra abençoada É a inspiração E tudo que se planta Tudo que se planta Tudo que floresce Agora a vida não pode faltar Vem ver, vem ver, vem ver Vem ver Juntos vamos buscar Uma vida saudável Que a voz te mostra Busca, busca, busca A felicidade De hoje e de sempre E toda a divatura é todos Energia do povo Até o futuro Olha a bomba, olha a bomba Voar Semeia Rospedade Para o nosso lar Você vai cuidar Vamos lá, vamos lá Voler, voler A esperança Do amor Repete, repete Voar Vamos lá Semeia Rospedade Para o nosso lar Última Você vai cuidar Voler A esperança Do amor Oi, afinal, afinal Mas afinal me diga por quê Se se prevalecer A produção que venena e mata Desiste neste lugar E faça com o coração Deixa as mãos alimentar Glória a Deus, Davi e Isabel Glória a Deus, amor e do povo Virança de um vencedor Garouço fiel a lutar A dama nos guia Do céu Essa jornada Campear Sempre Com nossa fila Isabel Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora Vamos lá Vambora Vamos a lutar Sangue que corre nas veias Nos que alimenta uma nação Vem, 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 vem Vambora 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 É a inspiração E tudo o que se plantar Tudo o que se plantar Tudo o que floresce Com a vida na mesa não vai faltar Vem, 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 vem Vambora Juntos vamos buscar Uma vida saudável Família vai te mostrar Colomelo Buscamos a felicidade O gente e o público que sempre inspirou Igualdade e fortuna a todos Energia do povo Olha a pomba Olha a pomba Uma pomba A pomba Severia Prosperidade Para o nosso lar Curtir para cuidar a mar Vamos lá Colher A esperança Do aparecimento Vamos lá Vamos lá Severia Prosperidade Para o nosso lar Curtir para cuidar a mar Colher A esperança Do aparecimento Oi, afinal, afinal Afinal, me diga por quê Se se prevalecer A produção de venena e mata Se existe neste lugar Se faça com o coração Caleja as mãos e alimenta a alma Maras do agricultor Herança de um vencedor Calço Fia quando tá Olha o show Olha o show Olha o show Olha o show É curiosa Vambora Conunciou a melodia Conosha Se revila 10 horas Entre o carreira Caleja as mãos e alimenta a alma Não há Nós um da碗 Agora Pois passar Vamos lá Vamos lá Brasil, Brasil, terra abençoada É a inspiração, pega o povo, pega o povo Tudo que se planta, tudo que floresce Com vida na mesa não vai correr Vamos buscar, uma vida salta Eu vou via a noite de gostar Vamos buscar, vamos buscar Vamos buscar a felicidade E desde o vídeo que sempre quis Igualdade fatura a todos Energia do povo, agricultura do povo Vamos lá Vamos lá Vamos 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 lá Vamos lá Vamos Mas a final, me diga porquê Se sem prevalecer A porção de venena e mata Se existe neste lugar Que faça com o coração E as mãos de alimentação Glória, Jabil e Jabel! Glória, toalha e toalha Virança de um vencedor Calço fiel a lutar Até o ano guiar pro céu Essa jornada Sempre caminhando Com nossa vila Isabel, obra da gente guerreira Que vem de lá Sou da vila, sempre vila Vamos a lutar Sangue e come nas veias Pois que a liberta é uma nação E aí, vem com o picolô De minha mão, obra da gente guerreira Que vem de lá Sou da vila, sempre vila Vamos a lutar Vamos a lutar Onde vem, onde vem? Vem com o picolô Oh meu Brasil Vamos lá Terra abençoada És inspiração do meu cantar Tudo que se planta, nada Tudo que floresce A comida na mesma não vai parar Vem ver, vem ver, vem ver Vem ver, vem ver Busca uma vida saudável Família vai te mostrar Busca uma felicidade Gente, eu beijo de sempre Que foi Viva por todos Energia do povo Olha a bomba Olha a bomba Olha a bomba Bomba pra cá voar Semeia Rosteridade Para o nosso lar Cultivar, cuidar, amar Colher A esperança No amanhecer Volta pra cá voar Semeia Rosteridade Para o nosso lar Cultivar, cuidar, amar Colher A esperança A esperança Do amanhecer Mas afinal Me diga porquê Insiste em prevalecer A produção que envenena e mata Se existe nesse lugar Que passa com o coração A esperança A esperança Se alimenta A alma Glória Se o agricultor Herança De um vencedor Carlos O que é o lutar Adão A nos guia Do céu Nessa jornada A caminhar Vamos se organizar Com nossa vila Isabel Ó brava gente Guerreira Que vem de lá Sou da vila Sempre vila Vamos à luta Sabe que corre nas veias Mãos que alimentam a nação Vem com a tricolor De minha mão Ó brava gente Guerreira Que vem de lá Sou da vila Sempre vila Vamos à luta Sabe que corre nas veias Mãos que alimentam a nação Vem com a tricolor Vambora, vambora, vambora Brasil Terra abençoada És a inspiração do meu cantar Tudo que se planta Tudo que floresce Que show, que show, que show Vem ver, juntos vamos buscar Uma vida saudável Família vai te mostrar Olha o balanço A felicidade De gente humilde que sempre quis Igualdade e cultura a todos Energia do todo Agricultura do país Vambora, vambora, vambora Voar, vambora, vambora Sabe que corre nas veias Não é a razão do amanhã Vamos ao final, ao final Afinal Me diga por quê Se você prevalecer A produção que venena e mata Se existe nesse lugar Que passa com o coração Valeja as mãos e alimenta Glória a Deus, vira os anéis E dança de um vencedor Calúcio que ia voltar A palma dos guiados Do céu Nessa jornada Sempre caminhando Com nossa fila E salva Alta da gente quer ver Que tem de lá Volta pela sempre fila Vamos a lutar Sai que corre nas veias Pois que a liberdade é uma nossa Vem do bico, amor de guiado Obra da gente quer ver Que tem de lá Volta pela sempre fila Vamos a lutar Sai que corre nas veias Pois que a liberdade é uma nação Vem do bico, amor de guiado Brasil É a desculada É a inspiração do meu cantar Tudo que se planta dá Tudo que floresce Com vida na mesa não vai parar Vem, 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 vem Vem, vem Juntos vamos buscar Uma vida sauda Meu família vai te mostrar Buscamos a felicidade Gente, 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 sempre Que isso Importante, fatura a todos Energia do corpo Agricultura do país Toma pra cá, voar Vamos lá Semeia Com as perigas Para o nosso lar Tudo que vai cuidar a farol Vem, vem, vem A esperança do amanhecer Repete, capete, capete Vamos lá Vamos lá Semeia Prosperidade Para o nosso lar Última Que vai cuidar a farol Colher A esperança do amanhecer Oi, afinal, afinal Mas afinal, me diga porquê Se sempre vai parecer A produção de venena e mata Se existe nesse lugar E faça com o coração A vez as mãos se alimentam Glória, família Isabel Glória do agitão Herança de um vencedor Vamos sempre a voltar A dama nos guia do céu Nessa jornada A caminhar Vamos se homenagear Minha vila Minha vila Obra da gente Guerreira Que vende o nome Volta a vila Sempre vila Vamos a lutar Sangue que corre das veias Não se alimenta Uma rechave Bem, vem, vem Calante, minha vila Obra da gente Guerreira Viver de lá Volta a vila Sempre vila Vamos a lutar Sangue que corre das veias Não se alimenta Não se alimenta Onde vem, onde vem Vem, vem, vem Colô, onde vem Amor, meu Brasil Brasil, vamos lá É abençoada É a inspiração De tudo que se plantará Tudo que se plantará Tudo que floresce O que dá pra beijar Não vai faltar Vem ver, vem, vem, vem Vem ver Juntos vamos buscar Com a vida sauda Meu caminho Vai te mostrar Nos campos A felicidade Que gentil Vem, 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 vem Vem, vem E volta Que procura Todos Erezia do povo Aqui Volta a vila Volta a vila Volta a vila Volta a vila Mas afinal me diga por que Se você permanecer A produção que é verde é a naivada Se existe nesse lugar Que passa com o coração Talvez as mãos é que tem a pau Olha! Fora de um agudom Perança de um vencedor Calço que é uma luta A calma nos guia Tudo o céu Essa jornada Vamos caminhando! Vamos girar pela via Com nossa viola Pisa, abel Abrava a gente guerreira Me vem de lá Sou da Vila, sempre vila Vamos a lutar Vamos a lutar Vamos te alimentar a nação Vem pro tricolor de via Abrava a gente guerreira Me vem de lá Sou da Vila, sempre vila Vamos a lutar Vamos te alimentar a nação Vem pro tricolor de via Meu nome é Brasil, Brasil, é uma abençoada, é inspiração do teu cantar. Tudo que se canta, tudo que floresce, o que nada mesmo não vai faltar. Vem ver, vem ver, vem ver. Vem ver, juntos vamos buscar uma vida salva, minha família vai te mostrar. Buscamos a felicidade, gente cuide que serve e que sonho. Igualdade e cultura a todos, belezinha no povo, abençoar. Olha a polpa, olha a polpa, olha a polpa! Com a branca voar, semeia, prosperidade para o nosso lar, cultivar, cuidar, amar, colher a esperança. Tempete, tempete! Com a branca voar, semeia, prosperidade para o nosso lar, cultivar, cuidar, amar, colher. A esperança que não conheci, mas afinal me diga por que. Se sem permanecer, a produção que nem tem a dar e matar. Se existe nesse lugar, que passa com o coração, talvez as mãos é a liberta. Olha a filha, Isabel! A filha de um atentor, a filha de um vencedor, para o chupinão a lutar. A dama dos dias, no céu, na jornada, na jornada. Vamos lá, vamos lá! Vamos viver a melhoria com nossa vila, Isabel! A outra da gente, guerreira, que vem de lá. Estou na vila, sempre fila, vamos à luta. Vamos viver o nas veias, nós queremos uma nação. Tempete, 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 tempete! A outra da gente, guerreira, que vem de lá. Estou na vila, sempre fila, vamos à luta. Vamos a lutar! Que a gente pode nascer O que a gente perdeu na nação E aí? Vem comigo ao outro dia Vamos no Brasil! Brasil! Vamos lá! Que era abençoada És inspiração do meu cantar Tudo que se canta Tudo que florece O que a gente não vai voltar Vem ver, vem ver, vem ver! Vem ver, junto nos vamos buscar Uma vida salta Meu família vai te mostrar Nos campos! Nos campos da felicidade Gente, 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 sempre, vizinho Igualdade fatura a todos Energia do povo Olha a bomba, olha a bomba, olha a bomba! Bomba branca a voar Semeia Muito bem, meu amigo Maurício Eu tô aqui fazendo uma muvuca Esse aqui na cadeira de roda, olha só Esse é o B Inclusive que foi um personagem de uma matéria Que nós temos no Jornal do Almoço Mas a escola que tá vindo de Viamão O principal sentimento que ela tem É o sentimento da igualdade Vem cá Quero saber o seguinte Na avenida você é porta estandarte Aqui você já é parte das mulatas Aqui viram todo mundo igual Com certeza! Aqui eu sou fascista, sou cabrocha, sou folião E principalmente sou filho Isabel de coração Você tá vendo isso, Maurício? Agora eu te mostro uma coisa Deixa eu passar um pouquinho aqui Olha aqui, Maurício Esse aqui é o Thierry Tudo bom, Thierry? Thierry, você veio de onde? Passo Fundo Thierry veio de Passo Fundo Inclusive um abraço pessoal de Jabuticabau lá em Passo Fundo A comunidade Thierry, me disseram Que essa fantasia custou 15 mil rapaz É verdade esse negócio aí? 13 13 contos! Olha, já deu um inflacionado Pra 13 contos já é uma pancadinha É um carro popular que tu tem na paleta É Mas valeu a pena Valeu, valeu muito a pena Valeu a pena pegar todo esse trânsito Pra curtir o carnaval E amanhã de noite ainda desfila em Concórdia, Santa Catarina É mole Assim ó, você tá vendo que a galera é apaixonada pela coisa mesmo E a escola tá muito animada, muito unida Daqui a pouco, Maurício, eu vou mostrar pra você Que inclusive eu já peguei a levada do pezinho Que a galera já tava ensinando Mas quem vai mostrar Não, não zoa não, não zoa não Quem vai mostrar a partir disso Só quer ver, vem cá Que ele tá tímido Vem cá, ó Daqui a pouco Quem vai assumir meu lugar é esse cidadão aqui Então fiquem ligados Que daqui a pouco Bernadinho, eu quero saber o seguinte Você samba Pois é, isso mesmo Daqui a pouco a gente vai saber Vai, te toca pra lá Minha sambiça aqui, ó Me diz o seguinte, menina Você não tá cansada? Não Não é hora de menina tá na cama dormindo? Não Gente, no carnaval não é hora de menina tá na cama dormindo Inclusive, você que tá acompanhando a RBS TV Joga a coberta pro lado e sacode aí Porque o negócio não tá fácil não, hein Aí, Maurício, daqui a pouco eu volto aqui, hein Vai, gurias, vai! Maurício, tá me vendo que nós estamos subindo Vocês vão comigo até mais ou menos 13 metros de altura Porque a gente vai, aqui, agora, organizar lá em cima Ali, ali, ó Vai indo ali Pegando tudo ao vivo Pode vindo, pode vindo ali, ó Pode vindo ali, ó Ali, ó Ei, segura aqui do saco, vem É assim, ó Ai, meu Deus Não, pode aqui Segura aí Segura aí, vamos tentar Meu Deus do céu Cabe todo mundo, será, meu Deus? Vamos nessa Não, é só ele Vai Cabe todo mundo aqui? Cabe um monte, né? E agora é o momento de aprontar tudo? Agora é o momento de aprontar tudo Pra depois seguir o desfile normal, sabe? Sem problema nenhum Estão preparados? Estão preparados Coração começa a bater um pouquinho mais forte? Sem dúvida nenhuma Ainda mais porque a gente começa a subir E a adrenalina vai a 5 mil Vai a 5 mil Mas vai dar tudo certo? Tudo certo Maurício, tô aqui em cima É o momento onde a gente vai, então Colocar o pessoal se posicionar Quantos metros? 13 aqui Uns 13 metros 13 metros, gente 13 metros E tem carro mais alto Tem carro mais alto Nós vamos ficar aqui Não sei se vocês estão me vendo Deixa eu ver aqui, ó E daqui a pouco, Maurício A gente volta daqui de cima Ou de baixo Não sei, gente Oi Bota aí Hashtag CarnavalRBSTV Tô dando uma volta Gente, segura Homem, pelo amor de Deus Vá, Maurício Olha a pomba, olha a pomba, olha a pomba Vá, dá, dá Voar, servei a prosperidade Para o nosso lar Cultivar, cuidar, amar Olha a mão, nossa O quê? A esperança do amanhã Repete, repete, repete Voar, vamos lá Servei a prosperidade Para o nosso lar Cultivar, cuidar, amar Colher A esperança do amanhã Oi, afinal, afinal Mas afinal, me diga por quê Se sempre vai aparecer A produção que venena e mata Desistir neste lugar Que faça com o coração A beleza não vai inventar Glória, café e Isabel Glória do bairro e do cão Virança de um vencedor Calço que ia voltar Com a dama dos guia do céu Do céu Essa jornada Vamos lá Vamos! Com nossa vila Com nossa vila Isabel Vambora, 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 vambora Vambora, vambora Toda a vila sempre vila Vamos à luta São de cor e nas veias Os caras e vêm da oração Vem comigo a noite Vem comigo a noite Vem comigo a noite Outra marcha de guerreira Vem de lá Toda a vida sempre vila Vamos à luta São de cor e nas veias Os caras e vêm da oração Vem comigo a noite Brasil, Brasil, Brasil Brasil Ela abençoada É a inspiração do meu casar Tudo que se planta Tudo que florece Comida na mesa não vai faltar Em vez juntos vamos buscar Uma vida saudável Família vai te mostrar Buscamos a felicidade Deixe o vídeo que sempre quis Onde vai ter fatura a todos Energia do povo Agricultura do país Vamos lá pra carruar Semelha Prosperidade Para o nosso lugar Cultivar, cuidar Vambora, vambora Olhe O que? A esperança Do ano é esse Compete, competir Vamos lá Vamos lá Semeia Prosperidade Para o nosso lugar Cultivar, cuidar Amar Olhe A esperança Do ano é esse Pois é, Maurício Eu tô aqui com o Cleber Cleber é o seguinte Nós temos ali até então Quatro décimos Quase encaminhando Para o quinto décimo Como é que tá essa situação? Porque vocês estão um pouco atrasados Tanto, Maurício Que ele tava aqui um pouco antes Chamando a galera Tá preocupado? É, se preocupa A questão do tempo, né? Mas valeu a festa O pessoal tá trabalhando É alguns décimos A escola tá grande Isso prova Que fazer 55 minutos Não é uma boa ideia também As escolas grandes Vão sofrer com esse tempo aí Agora tem um negócio Que me chamou a atenção Que é o seguinte Por mais que a escola Esteja grande O pessoal tá se esforçando Tá unido E o mais importante Tá se divertindo Que apesar de ser uma competição As pessoas têm que sair felizes Né, presidente? Exatamente, exatamente Nós somos adversários Dos nossos co-irmãos Somente da linha amarela pra cá E aí Um deslize de tempo Vale pela empurgação É compensado pelo trabalho da equipe Que tá feliz, se divertindo E fazendo um grande espetáculo Tomara que os outros quesitos Compensem isso aí, né? Vamos trabalhar pra isso, tá? Com certeza A gente agora, ó Oficialmente Todos eles passaram Tanto que a nossa linha Já foi ultrapassada, ó Tá vendo? Não tem mais nenhum componente Da escola O nosso pessoal do MLU Que inclusive Um beijo carinhoso pra eles Já estão ali Eu acredito que esse seja Meu encerramento Daqui a pouco Eu vou curtir um pouco a escola Pelo seguinte Quem vai assumir Eu mostrei pra vocês Na entrada interior É o meu amigo Bernardinho Bernardinho, o seguinte Agora o negócio é contigo Tu segura a onda Bora, bora lá Tá de boa, né? Claro Assim, ó Disseram que tu samba Melhor que eu, cabra É meio parecido É meio parecido Não, mas é o seguinte É que a gente é irmão gêmeo Entendeu? Só que ele tem vitiliga Eu não Muito bem, senhoras e senhores Beijo carinhoso Daqui a pouco O nosso grande irmão Assume Aí, ó Meu amigo Maurício No ano que vem Eu quebro você no sambinha Combinado? Tamo junto, irmão Segue aí Tchau Tchau Tchau